A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE necessita de uma simplificação que nós procuramos com os nossos centros de importativos, com as nossas visitas guiadas, com os nossos percursos pedestres, onde existe sempre um caráter multidisciplinar, onde se procura um conjunto de valores no território e procuramos também formas interessantes, divertidas de o identificar, de o compreender. O Geoparque Natortejo da Meseta Meridional abrange os concelhos de Idanha Nova, Castelo Branco, Oleiros, Nisa, Vila Velha de Rodom e Proença Nova. Além de conhecer os 16 geossítios espalhados pelo território, o visitante pode dedicar-se a outras atividades, tais como os desportos de aventura e visitas a monumentos e aldeias históricas. O Geoparque Natortejo da Meseta Meridional Aprendem-se lições sobre história natural e sobre as melhores tradições do interior português. Petiscos e Granitos é o nome que assenta como uma luva a um georrestaurante. Este, que fica em Monsanto, está encaixado em rochas com 300 milhões de anos. Da aldeia, à muito batizada como a mais portuguesa de Portugal, também se avista ao geomonumento Inselberg. Montes de granitos espalhados pela planície, testemunhando memórias antigas da terra. A observação da flora e da fauna é outra grande atração do Geoparque. Cerca de 30 casais de abutres sobrevoam o rio Erges, vigiados pelo castelo de Penafiel, na margem espanhola. Do lado português fica o observatório de Salvaterra do Extremo, aldeia Rayana, onde ainda se podem ouvir histórias de contrabando, contadas na primeira pessoa. E botarmos um cordeiro da parte de cá, para lá para certos sítios, sem aderrar ninguém, e engatarmos aquilo a corda de lá. Mas era onde? Era nas árvores? Era nas pedras? Nas pedras. Lá a gente sabia, certos sítios, um cordeiro de fio e um fio durinho. Estávamos à ponta do cordeiro, estávamos por meu fio. Fiqueiamos agarrado pela ponta do fio. Fiqueiamos na parte de lá, puxávamos a ponta do fio, pela corda, enfiava lá. E o que é que o senhor normalmente levava? Levávamos de café, levávamos 25 a 30 quilos ou 40 quilos de café às costas. E para cá o que ele trazia? Às vezes para cá até a gente trazia muitas coisas, até peles de cabra traziam-se para cá. Dentro dos limites do Geoparque fica outra joia da paisagem portuguesa. O Parque Natural do Tejo Internacional é um dos locais mais intocados do país. No Observatório dos Alares respiram-se os aromas adocicados da Giesta e Rusmaninho. E se as caminhadas forem feitas em silêncio, uma família de viados pode ter a amabilidade de parar por alguns segundos. Na planície do Rusmaninhal já não se vislumbram campos de cereal a perder de vista. Mas a herdade da popa soube adaptar-se aos novos tempos e transformou-se em hotel rural. Tons de terra, pintalgados de cores fortes, recebem o visitante para um descanso merecido. No dia seguinte, há muito mais para descobrir ao longo de 4.600 km². É essa a promessa do slogan, Geoparque, um território de sensações. Geoparque, um território de referência moral. Obrigado.